Deixa eu entrar lá A gente é obrigada a trabalhar tudo se quisermos bater a meta de vendas Tá doido, mulher Você tá morando no mesmo lugar ainda, Mari? Porra, aí deve ser pesado pra caralho Aliás, chat, eu não consigo ir até às sete hoje não, tá? Porque eu tenho RPG hoje Seis e meia E meia? E meia, exatamente Ah, vai seis e meia por conta de RPG, tenho certeza, Pri Tenho, RPGzinho, RPGzinho hoje Hoje eu vou descobrir se meu personagem vai morrer ou vai viver De novo? De novo A gente saiu na missão lá pro gringo Aí a gente chegou num local lá, num deserto lá E a gente viu um avião A gente chegou perto e tinha uma... Saiu uma mulher de dentro do avião E colocou uma faca no pescoço lá, ela passou num teste Colocou a faca no pescoço de um dos nossos personagens E aí, do nosso grupo Aí a gente tem que dar um passo pra trás E deixar todos os nossos mantimentos E a gente acabou de ficar cheio de mantimentos É um RPG de zumbi, né? Só que aí acabou a sessão Com o mestre rolando 15 dados E falando que a gente sentiu a areia mexer Então tá cheio de zumbi deitado na areia Que é o acidente do avião, né? Puta que história Eu imagino, né? Aí, ó Amazon Prime Content A Valebo até 4 de janeiro A Valebo Depois eu vou pegar Mais um Isso é o quê? Caralho O código do Prime? Aham, mais um Vou pegar agora Sabe muito Mandei invite aí Mandei pro Akiko também Aham, quanta demora Ué, é que pra mim não tem não Mas já mandei? Não, do código Ah, bom É que pra cor não aparece, né? Tiraram essa informação Ah, desculpa Ah, bom Não, tá disponível num dia 8, não? Não, até o dia 8, né? Ah, perdão Não sou muito bem do English No English? Mas tá em português? Seu jogo não tá em português? Não Não, tá, mãe Ué Entendi, não Ah, não É verdade, amiga E roda, roda aí Solta a roda, vem Ui Diga-me, Arthur Diga-me Diga-me por que Aquarius demora tanto pra entrar no jogo Diga-me agora mesmo Me diga Queria jogar? Ô, Lloyd Você tem o Gabriel aí, mano? Assalho e o Suco jogam tanto, tadinho Ele nunca jogou Ele aí já pediu umas 10 vezes já Mas, manda pra gente Ô, senhora, como é que faz lá pra mandar o bagulho lá do perfil lá? Eu pego aqui pra ele Ah, você consegue pegar? Mas você tem que mandar mod Eu não tenho mod Ah, então dá Me manda o link aqui no Discord que eu mando pra ele Ah, então, calma aí Deixa eu ver aqui Amigos Adicionar Adicionar amigos Aí vem aqui Meu código de amigo Ah, não precisa não Aqui, ó Boa tarde Mas é o seguinte, Gabriel Você vai segurar a peteca da Sara e do Suco Tem que lupar e amassar todo mundo Enquanto a gente faz nada Sem pressão Explica de novo, Lloyd Que eu acho que não saiu mais É... Pede pra ele pegar o código que eu mandei aí Esse 8479 aí? Isso Copia esse código aí e bota onde? É na lista de adicionar de amigos Ele na Steam Ah, é, tá bom Não era isso que eu queria, mãe Tudo bem Não Que bom que você vai adicionar ele, meu Consegui um novo amigo, viu? Ah Não era isso mesmo, não Posso tentar, né? Ele vai pegar na minha peteca? Não, Sara Que isso? O que? Gente O que é isso? Mas o que é isso? Mas o que é isso aqui? Adicionou já? Já? Adicionou já? Olha aí Tem que me dar convite Será que ele sabe como é que faz? O Gabriel, você sabe como é que adiciona? Por código? Na Steam Na Steam Na Steam Ah Chegou aqui, chegou aqui Chegou? É o homem, né? Não tem jeito Pronto Se ele não entrar com o boneco Prestígio 100 Não vai ter jeito, Gabriel Não vai ter jeito Gabriel é o Reaper, né? Ele mesmo É uma lenda É uma lenda Nunca antes vista Já mandei aqui pra ele É verdade Agora eu vou mandar encher o saco dele, tá? Espero que entenda, Gabriel Pronto E já que a gente é amigo Eu vou te chamar de Biel, tá? Tamo junto Cara, fica aí íntimo Ah, tem que aproveitar, né? Mais fácil É verdade, Emilio Olha, Gabriel Entrou no grupo, Gabriel Cadê, Gabriel? Oi, o que é, meu amor? Só nega imposto Ele mesmo Vamos ver A todo eu assassino quatro vezes Conclui esse desafio numa só partida Então eu vou ter que fazer Eu vou ter que lupar, tá bom? Eu também tenho que atentar o meu duas vezes, tá? Então Também tenho que lupar um pouquinho Então eu tô com a build certo Eu tenho que sobreviver e ganhar de Ashe Aí, o Gabriel chegou com uma Claudete de Prestígio 1 Vamos, caralho Agora é a hora Tá pronto, Aquário? Vamos O Lloyd me aceita pra eu te chamar de Lioide Calma aí Só mandar convite que eu aceito todo mundo, galera Todo mundo adiciona o Lloyd aí, galera É mais fácil É, porque a Eita não aceita, guys Qual sistema tá usando RPG de zumbi? A gente tá jogando GURPS É a primeira vez na minha vida que eu tô usando GURPS Eu achei muito maneiro criar a ficha Mas eu confesso que eu ainda prefiro o D&D Hora de carregar essas mulinhas, olha O D&D é um storytelling e eu me diverti mais Mas é maneiro, é maneiro Eu achei que a ficha do GURPS Ah, bom A ficha do GURPS, ela é legal porque Você não coloca só coisas boas, né? No seu personagem Você coloca defeitos também Pra quem nunca jogou GURPS, é assim, ó Você vai criar uma ficha E o mestre vai decidir pra você Quantos pontos você vai gastar nessa ficha Tipo, ele vai te dar 100 pontos, por exemplo Aí, pra você colocar 1 ponto de vida É 10 pontos que você gasta nesses 100 Se você quiser botar uma característica Tipo, dar um, sei lá Ele vai dar um jab Ele vai ser mestre de facas Ele vai ser, sei lá Alguma qualificação do seu personagem Baseado na lore dele Você perde pontos Então é menos 15, menos 10, menos 20 Depende da qualidade dessa coisa Só que você não fica preso aos 100 pontos Porque você consegue botar defeitos Que te dão mais pontos Então você pode colocar que o seu personagem Ele tem uma fobia de ficar sozinho O meu personagem tem isso nessa campanha Então o meu personagem Sempre quando ele vai se separar do grupo Ele não fica sozinho Ele sempre escolhe ir com alguém E aí eu ganho mais 10 pontos Porque eu coloquei um defeito no meu personagem Que eu vou ter que usar na campanha Você é defeituoso então Cara, o personagem é do Matheus, Aquário O Porto Riquem Cara, ele tem O personagem dele é um charlatão Tá ligado? Ele tem que fazer Toda vez que a gente dorme E completa um descanso longo Ele tem que fazer a pegadinha com alguém Se não? Não é se não Ele tem que fazer Entendi Tá ligado? Ele tem que fazer Então ele vai sempre na cama de um de nós E enche o saco Ou vai com algum NPC E enche o saco E isso tá rendendo umas histórias muito boas Ele teve que passar num teste Ele teve que passar num teste De perícia lá Pra enfiar o dedo babado No ouvido do personagem do Davis Sem que ele acordasse E a gente foi obrigado A ver isso no meio da sessão Porque o personagem dele tem que fazer Não é possível É muito bom Ele tomou um babão E ele falhou É sempre o Davis que sofre Ele teve a espada roubada É verdade Eu sei o que ele Não tem jeito Valeu Pedrão Obrigado pelos 36 Meu lindo E ti pra presidente do Bostil É verdade Alorius Obrigado pelo décimo mês Meu lindo Tamo junto Seja muito bem-vindo Tá, presta atenção É verdade Quem que eu queria? Você que sabe Vai Ele pergunta Corresponde Não O corno tem Negócio de prender gerador Ele bloqueou todos Então Por um minuto É certo o que eu tô fazendo Sério? Caralho Tá eu e o Gabriel fazendo É o Wraith O Wraith é o seguinte Galera Quando você vê ele invisível Vai pra cima de uma pallet Quando ele começar A atirar a invisibilidade Sai correndo Dispara pra outra pallet Ele vai querer te dar um hit Se ele tiver no espaço da pallet Você perde espaço Eu só não tô com um pack De ver pallet Da hora Eu esqueci de colocar Ah, o Gabriel ali Com ele Caralho Abre aí pra mim Faz o favor, gente Por favor Abre aqui Corno Eu sei de ficar com dano Na hora de ganhar Madeirada Caralho Eu tava cortando nariz Mano Opa Onde é meu patrão Vem que errar Mas se você errar Eu juro, mano Eu vou desinstalar o DVD E vou deletar você Da minha lista de amigos Pra sempre De novo? Mas agora é pra sempre Pô Deu uma vontadezinha de errar Mas Caralho Certo, tá nesse nível Você me odeia, é isso? Não, eu te amo Esse pá caiu no base O Gabriel Caiu não Ele também é do TS? Não, não é não É online Não dá ter tacado bombinha nele Pronto, chamei a atenção dele, guys Eu também Ele tá aqui na frente do Gabriel Ah, mano Eu já tava do outro lado Há muito tempo O jogo Meu amigo, tudo bom? O cara vai cair em 3 2 1 Caiu Pá 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 Não fugiu, otário Não fugiu não Não cura aqui não, caralho Tava ali do lado Nossa, vocês curaram Pior é que ele escapou Porque ele ficou invisível Tirou a invisibilidade Não sei, tá atrás de mim Tá comigo Ah, tá Ai, acertou Você pode cancelar Eu estou de queda Ai, caldete Porra, Gabriel Funciona com qualquer janela Ah, bom Ficou invisível Ainda tá comigo Obrigado, senhora Que Deus cheio de mim Será? Será? Não vazou Não vazou não Nossa senhora Lá vem ele Prontinho pra destruir meu gerador Olha como ele vem ali Ele vem bem queridinho Olha lá Opa, deixa eu pegar aqui Mais o ajudante Que vontade de errar Que vontade Nossa, Deus obrigado Por tirar essa vontade Você para Muito gancho, cara Caralho Tinha um do lado Que ele me botou aqui Vai lá, vai lá Você tem que lupar ele Esqueceu? É verdade É verdade É verdade É verdade Faz o gerador aí Ele tá aqui comigo Faz o gerador Faz o gerador Faz o gerador Vou deixar Vem desavisado Vem desavisado Vem desavisado Vem desavisado Primeira madeirada Toma a primeira Me deixou cego Não tem problema Vou levar outra madeirada Infelizmente vou ter que dropar palito Da família Não vai ter jeito Passei O cara tá trolando Tá trolando Meu jogo aqui É a minha missão Ele me deixou Não dou vida Deixou Já viu que vou seguir você Não é uma boa Não deixou não Ele tava atrás da pedra Caralho Vou ter que usar Minha agilidade Que isso Que isso Que isso What the fuck Caralho Esse maluco é muito Ele erra muito o tapa Desvia de uns quatro Suco Que que é isso aqui em cima de mim Alguém pode falar Sara Tem um símbolo aqui De caveira É um triângulozinho É com caveira Olha que bacana Ele tá aqui Tomei bodyblock Mas aí ele mamou também Mamou ele É uai É uai Comigo aqui ainda Dá madeirada nele Dá madeirada nele Errou Dá mamada nele Vem Vem Rafe Vem Rafe Tem totem ativo Ah tá Ele tá tudo Terminei aqui Sozinho né Sabe muito Ih 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 Ah ele vai dropar A pallet da check Olha lá Ai tá caindo FPS Nem tem pallet Por que tá caindo Na FPS Tá 30 FPS Eu não vou pegar A pallet Será que o jogo Ficou no ultra Sei lá Às vezes o DBD Eu abro ele Ele vai direto Pro ultra Mas é porque Você deve estar Com o V5 ligado Se ele voltou tudo Aí é uma merda Não ele tá 70 aqui Geralmente ele fica 90 100 Mas tá 70 60 Fica caindo Dá pra perceber Se eu PC é mó bom Eu já controlou Ué né então Eu não sei Meu PC tá estranho Tem 16 de RAM E 7 de 8 Com uma 1080 TI Fica Às vezes quando alguns jogos Ficam Coins Acho que é RAM mesmo Tá achando que é HD Começar a achar que é HD Talvez Pode ser também Caralho Ele não tá fazendo barulha Tá agora que eu entendi O Lodge tá entregando né O Gabriel tá fazendo um É o Gabriel tá fazendo um Acho que eu nem preciso É Acho que eu nem preciso Terminar o meu aqui na real Deixa eu Nossa Nossa Lá embaixo Olha ele vindo voando pra cá Porra segurei 2 gente Cês tão me recriticando ainda Tomaram voa Recriticando Cê segurou 3 Tá ótimo Cê não segurou 2 gente Cê tomou 2 hook Isso não é segurar Não mas Esse é o meu segundo hook aqui Eu já vou pegar aqui o Lloyd Já deixa um novo Eu tô sem adrenalina tá Ele não me viu Tá com você então Não 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 Tá lá com o Gabriel Ah Tá Tá Eu queria te curar mas É que tem Ele vai correr aqui em insta É eu odeio os tryharders mano Pelo amor de Deus O Lloyd Lutou todo mundo Ele é muito bom Entendi Já pode abrir aí já Tá todo mundo aqui Nem preciso deixar novo não Pode Posso tentar dar madeirada nele Pode Tô aqui pra te olhar O Lloyd fica aí Cadê ele? Não sei Aqui Corre 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 O Lloyd trollou? Não não Vai então vamos bonar Calma 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 tem que fazer a missão Deixa eu assistir É muita pallet Você termina na segunda partida Porra déjà vu do caralho É agilidade É uma perk quando eu passo por janela ou pallet eu ganho um boost de velocidade Eu prefiro ela do que o sprint punch Porque o sprint você apertou shift você corre Então É muito ruim isso Você apertou shift é Déjà vu Mas ela é muito forte tá Ela é muito roubada Só que é chato Eu não falo Mas eu vou ficar apertando shift né Eu acho que é em uma partida só que eu tenho que fazer Concluo desafio numa só partida Mas também era assim eu tinha feito uma vez Na do início da F3 Faltava uma véi Uma só véi Uma só Tem que saber usar o sprint É muita técnica pra apertar shift né É Muita técnica pra apertar shift Tem que usar o mindinho É Lula não consegue né Ué Escape de 3 perseguições Mano eu vou tirar esse dead hard aqui Vai tomar no cu E vou colocar o O adrenalina É verdade Caralho você tinha dead hard e caiu isso tudo Parece eu Mano se eu te contar que eu esqueci que eu tinha dead hard Você ia botar fé Eu boto Às vezes eu esqueço também Dependendo do que boneco que eu tô Eu falo uai Eu tô com isso aqui Você não fala uai Você não é mineiro Por favor Eu falo por quê Por que eu estou com isso aqui Eu tô falando em inglês Ah tá Tá tudo bem Vai desavisado Vai Valeu sorry Inglês e mineiros Uai 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 Turutututu Olha essa personagem Essa personagem Essa personagem que eu tô A Yu Kimura Vê se ela não parece o Shang Tsung lá do Mortal Kombat O filme Calma aí Ela parece muito mano Olha isso Igual a ele Shang Tsung? É do primeiro Mortal Kombat O que que você falou? Gostosa? São gostosa Como assim? É porque é mulher Ó Calma aí Calma aí Qual que é o Que que tá Ah você tá de Yu, né? Kimura Tô Não é minha risada É porque eu não esperava por isso Eu não esperava você falar assim Sim, gostosa Tipo Me quebrou Eu não esperava Não é normal, né? Pô Pô, tu esperava o que de mim? Falar sério? Ai, ai, velho O som da live tava me atrasando Me atrapalhando com os sinos É, Gabriel Tem que ter muita técnica, né, mano? Pra escutar os dois Ah, tô mano Cês tão tryhardo Ó Odeio tryhiders, né, mano? Credo Além de mim Tá tudo bem, então Tá tudo bem Será? Será? Não Será? Será? Todos nós vamos morrer aqui Tá tudo bem? Sim Galera, é o seguinte, tá? Eu não vou fazer nenhum gerador Tá bom? Ah, não, tranquilo Eu não vou fazer nenhum gerador Porque eu vou completar a minha missão Não é de esperar de você Então eu preciso que vocês estejam atentos aí É a diversão alheia Se você lupar e isso sente Eu faço gerador, não quero? Exatamente Mas o problema é que às vezes ele vai embora O Flangelo Mano, esse killer aí é fraquíssimo, tá? Nossa, copia esse clipe E bota dois minutos depois Com o Heitor no chão Muito puxo Que tá indo pro segundo Hulk, tá? Não, não vai acontecer Não vai acontecer O que é o Flangelo? É o que eu dar dash É, o que fica Ai, porra Ele bate na parede pra dar dash Bate na parede pra ganhar outro dash Ele tem cinco dash Mas pra ele dar os cinco dash Ele tem que bater na parede Eu nunca joguei contra ele Ele é chatinho Se o cara souber jogar O que o Lloyd sabe tanto Se você... Ele falou que tinha só três horas E Zord do Monteordomo O Lloyd assiste todos os criadutos Conteúdos de DVD, mano Não, ironicamente Manda salve Pior que hoje em dia Ih, já tava o Gabriel Ih, noitou Que mentira, velho Que isso? Ele bloqueou o pallet aqui, guys É, ele bloqueia o pallet Ótimo killer pra enfrentar Com a minha missão Então Ele bloqueou o pallet Bom, você tem lanterna aí, não? É fraco, tá safe, tá safe Eu falei Eu falei que eu queria fazer Ó, tô fazendo gerador já Quase terminando já Aí, ó Um já caiu Ah, tá bem longe Vai na paz Nossa, meu medkit não vai dar Vai, ó Medkit, tchau Isso Você tá com o medkit básico? Ai, que deu Nossa Ai, ai, ai Não, não vem pra cá não, moço Moço, moço Não vem pra cá não Graças a Deus Foi pro outro lado Porra, eu tava quase terminando esse gerador, seu arrombado Você tá onde? Na cheque? Porra, eu tava Por aí, ali Por lá, por lá, por lá Não, eu vou Não, ele tá pra cá já Ele tá no segundo Tá aqui comigo, cara Tá, tô indo Agora ele tá aqui comigo Mas não sabe quem ele quer ficar Ele não faz ideia Ele não consegue se mexer, tá ligado? Esse killer é muito difícil de controlar Caralho, de bicho de... Ai, que sudei, bo... Ai, boneco de neve Ué, ele tá parado aqui pra mim Termina aqui, por favor Acorde Porra, ele tá parado Valeu Vou lá pra cheque Terminar seu gerador Ele chutou lá Ah, deu pra dar A gente termina Melhor pra gente A gente vai acabar com um 3G muito chato Ele Ele tá lá Ele tá lá Você meio que tem que assistir esse killer se mexendo antes Galera, eu vou gastar todas as paletes Mas minha missão é mais importante Tô percebendo Cara, esse killer é... Aquilete bêbado Ah, ele travou a palete Que tristeza O importante é fazer missão Se você não tem que ganhar A gente tá tranquilo Oi, vou tomar esse hit Eu vou tomar o hit Eu vou tomar Eu vou tomar No morão Otário, menino Eu não encontro o Gabriel O loja tá terminando Mas gerador mesmo, tá ligado? Tô não É engraçado que você tem a dúvida Você é ego corno aqui Acerta O cara quer Não, o cara é burro, velho Burro? É a porra da poça de sangue gigante, mano Fodeu, fodeu, fodeu Termina, 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 termina Terminei Ai, Deus é bom Chupa Supla? Isso, ele mesmo Vou procurar meu amigo aquário Que deve estar fazendo gerador aí Pra ele poder me curar Tô Aquele gerador lá Que ele passou correndo louco Das ideias Sabe onde que é Aqui, Gabriel Gabriel Ai, que triste, mano Eu sacrifiquei tudo pelo gerador Caralho Não se preocupe não, Lodge Vou fazer o meu aqui E a gente vai ficar Ele vai ficar sem o trigem dele Eu tava na cheque E não queria dropar a pallet Eu queria terminar o gerador Eu fui muito ganancioso E aí você foi pro lado E descobriu que não tinha mais pallet nenhuma, né? Claro Eu gastei tudo Eu percebi ali também, mãe Foi só um fator esse Ele deixou uma lá Ele quebrou Ah, porra Fiz errado Ai, porra O jogo tá travando muito Eu esqueci de ver a qualidade Vai lá salvar Lodge Ele tá comigo Eu queria tá com ele, pô Já dei dois madeirais Tá, vamos trocar Eu tô aqui na mansão principal Tá aqui, ó Ele tá aqui Ele tá aqui Ele vai bater você Ai, meu jogo tá travando muito Corre, menino Corre, 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 menino Corre Isso, ele veio pra mim Ele vai atrás de você Vai, vai, vai Então calma aí Meu jogo tá travando horrores Eu travo horrores Olha Lá vem o bicho Lá vem o bicho A pallet bloqueada Filho de uma puta Perk de sem mãe Não, clipe Ah, minha missão Mano, deu Foi exatamente isso Não, mas não foi por causa do killer O killer é ruim Foi por causa do perk, pô Era da perk, pô Era da perk Eu quero jogar pallet na cara dele E tá lá Um monte de prego Nessa porra Onde que ele foi? Ah, pra lá Vai vir direto aqui, tá? Não, o killer é de boa, chat Não tinha pallet pra mim O que ganhou foi o perk Não foi o killer Verdade Tá, vai fazer O último gerador Que tá Eu vou passar Vai, tenta pular aí Isso é bom mesmo Ih, tá vindo, tá? Eu tanko o hit aqui Eu vinha tankar, pô Isso é doido Me pegar de frente Vem, seu Zeruela Vem Caralho, meu jogo Tá muito travando Vai Filho de uma puta Bem na hora que eu apertei espaço Caralho, então eu vou entregar o bônus mesmo É, eu vou fazer minha missão Eu falei que eu ia fazer um gerador Ah, eu não consigo tacar a bombinha Ele já tá com o gancho aí nessa frente Calma, calma Tá safe Mas vocês foram muito loucos ali Tomar a 3-Hit, velho É, né? Era só me pegar de lado Ah, é porque eu não tô jogando sério, entendeu? Eu sou anti-tryhardismo, né? Os dois fazendo gerador lá Aí eu não defrogo, entendeu? Quem sabe o que é o pior? Com adrenalina, entendeu? Esse que mais me dói, entendeu? Ah, meu jogo tá travando horrores Eu jogo horrores Lá vem ele, lá vem ele, Lloyd Me pega de lado, Lloyd Me pega de lado Se você vai tomar Pegou ele mesmo, cara O Gabriel vai terminar Ah, o Adreno, ele curou só meu estado de rasgado Que triste Eu tenho que ir pra você Eu tô num portão aqui já Vem então, Chupacu Então vem, então vem Então vem, então vem Então vem, então vem Então vem, Chupacu Então vem Você tá onde, Heitor? Ah, você tá trazendo pra cá, Heitor Onde que eu tô no portão? Ele me viu A gente viu? É, que coisa Acontece, Aquário Você ganha a 3-Hit, né? Que coisa, né? Bom Vai olhando pra trás Esquiva Me cura aqui, Lloyd Me cura aqui, Lloyd Cadê? Tem que fazer minha missão Filho da mãe, mano Tá muito focado Porque esse killer é bom Como ele é focado em chase É bom pra fazer a missão Ele tá vindo aí, Lloyd Ele tá aqui Ele não quis bater, Terry É que é muito você, Terry Filho da puta, Lloyd Não dá body block Era a minha última paz Ah, ele não veio pra cá Ele ainda me segou Ih, o cavalo vai ganhar O cavalo do Gabriel vai ganhar Me levanta Me levanta e sai da palha Me levanta Filho da puta Não deu Eu não quero fugir, galera Eu não quero fugir Eu quero fazer a missão Abra o botão, Aquário Podem fugir Podem fugir Eu já até larguei meu item Ah, engatei na porra do bagulho, velho Bora Filho da puta Eu não ganhei a hora da minha missão Ai, que ódio De agachar ali pra dar body block nele, tá vendo? A falta de tentativo assim Ela é maravilhosa Ele foi lá só pra ver eu morrer Entregou o bônus Entregou o bônus? Que mané é bônus, mano? Nossa, não é possível, Gabriel Tô cagando pra bônus, mano Não, Gabriel Não quero fugir, mano Se não fosse minha missão eu tinha escapado Você acha que esse cara jogou bem? Vai lá, Lorde, atrapalha Jogou bem porra Como? Como? Se dá body block Ah, que triste Faltou uma paletada Uma Eu tô com um bagulho Eu já tava machucado Uma paletada De dente Morreu pro Kiner que ele disse que é ruim? Mano Eu morri porque eu tava tentando fazer missão, velho Vocês perceberam que A gente fez 5G muito fácil Porque o cara era ruim Se eu quiser só fugir Eu fugia Fugir Mas eu não queria, velho Eu queria fazer minha missão Aham Eu concordo E o pior que é verdade Você concordou agora há pouco Então, não tô brincando Tô com a verdade Não tô semirônico Demais, kkkk Ué, e é por causa de quem que não fez a missão? Por causa de mim Calem a boca Pô, culpa de quem é isso? Cala a boca Não é do Não é do tal do homem lá, não? Do coisa ruim? É, é, quem diz Não sei, será? Ah, não sei também Exatamente, Sarah Foi por pena Como o killer é muito ruim Eu queria dar uma esperança pra ele Não, mas é sério É sério Eu só me meti em chase Me meti em furada Porque eu tava indo em direção às paletes Pra isso que não é ele Deixa eu ver as configs aqui rapidinho Pra ver se tá tudo no Ultra Mas acho que eu tô no Ultra não, então Tá no Ultra Puta que pariu Tá no Ultra? Eu acho que não tá no Ultra não Tá no Ultra Eu até conferi o meu aqui Valeu, Caduveli Obrigado pelos 29, mano Meu ovo, querido Vamos para mais um ano de alegria Que venha um ovinho logo Entre eu e você? Vai vir sim É verdade O problema é que no final Ele sacou que você só queria dar madeirada nele Aí não rola, hein Então Ele ficou muito esperto, mano Ele ficou muito esperto Ele ficou esperando que nem eu faço Quando eu tô de killer Pelo amor de Deus, o cara conseguiu uma kill, velho Jogando com o Ai, o grande Blight Esse killer é aquela paraca que eu falei pra vocês Ele é um killer muito bom, velho Só que você precisa colocar muitas horas de jogo nele E ter uma noção do mapa muito grande Pra poder extrair as paradas dele, tá ligado? Quando eu comecei a jogar o DBD online aqui A galera falava que o Blight era o killer mais broken Pra mim, broken não é isso Quando uma coisa é broken Ela transforma um player ruim em bom E com pouquíssimo esforço Eu sou um player ruim E eu não consegui utilizar esse killer de forma eficiente Nem por questão de estilo de jogo Por falta de conhecimento mesmo Tá ligado? É por falta de conhecimento Ele tem que ter addons muito bons pra ficar bom Ele tem... Tem que ter conhecimento do mapa Pra você saber onde você vai bater Não é só aquilo que você vê É imaginar pra onde o sobrevivente vai Aquele mapa ali ainda era bom pra ele Porque era um mapa aberto, né? Agora se ele tivesse pegado um mapa fechado Ia ser meio difícil Ele ia ficar esbarrando nas coisas o tempo todo Exatamente Quando a parada é broken Não tem como jogar mal E o cara fez uma kill, mano Ele jogou mal mal, na real Quer dizer Ele não jogou mal Quando você fala que o killer joga mal Ou o sobrevivente joga mal Não é que ele joga mal E nem que ele fez uma jogada ruim Às vezes ele entrou no jogo E procurou partida só pra se divertir Talvez ele tenha olhado o Blige e falado assim Ah, vou testar esse boneca aqui Acabei de liberar, vou testar ele Tá ligado? Às vezes o cara tá só pra brincar Não dá pra você medir a qualidade de um player de DVD Em uma partida só Pode ser que esse cara aí vá lá E eu pegue um Doctor e ele me amasse Ele do nada pega um Spirit e eu não entenda nada Mas nessa partida ele não jogou bem Mas é só isso Eu jogo várias partidas de killer que eu não vou bem Elas são tipo assim A cada mil partidas rola duas Sim Mas tem partida de killer que eu não vou bem Caralho, Hag, mano Vamos enfrentar a Hag, mano Cara, o quanto que o Aquário vai gritar com essa killer Não é brincadeira, mano Essa killer ela deixa uns portalzinhos no chão Que quando você passa onde o portal tá Spawna ela ali Aí o killer pode escolher apertar CTRL ou não Pra ele ser aquele clone que apareceu ali, né Ele dá TP pra lá Myers de lápide pra você é broken, credo Peguei trauma hoje Eu era asqueroso fazendo a cor de um guia Asqueroso, é verdade 100% asqueroso Abatedouro sexual Ah, puta que me pariu Tá aqui meus Meus brilhinho O que eu queria fazer Tava escaneando no negócio Tá com o bonitinho Tô fazendo gerador Qualquilo aí você joga melhor Meu é a play Eu acho que é o check Eu gosto do Tchê, gosto do Wess Gosto da Spirit E gosto do Pinhead Eu faço um bom jogo Uns quatro Aí eu pego muito o mapa Boa sorte, a quick Pô, vocês sabem qual que é o killer? É a reg Ah, obrigado Você sabe quem que é a reg Aham É a bruxa Do portalzinho Do triângulo não Do símbolo da Laude É a Laude É a Laude, esquece Faz o L Sem política, Laude Faz o L de Laude Esquece Troca aí Faz o LOL LOL É lógico que vai jogar de check bem É o seu main É o seu tamanho Cala a boca Acho que a gente não é morto Olha a gente falando sério Sem clubismo Sem clubismo Sem clubismo Quanto você acha que eu tenho de tamanho? Sem clubismo 1 em 71 Caralho, quase 1 em 72 Tudo, tá louco? Aí o Aquário A informação do Aquário Você não escuta Porque o Aquário é só clubista Ah, e o Laude Traz o bicho pra mim, né? Vai tomar no seu culo Viu? Mentiroso Tem que solucionar Ah, só podia ser atleticano É foda Ah, vai tomar no teu culo Toma aí, ó Bem feito, seu trouxe Caralho, eu tô parecendo Flow podcast, mano Trouxe um torcedor do Galo E um torcedor do Cruze Pra jogar Dead by the Light Que susto Ela vai teleportar pra aí, ó Não vai não Ela colocou o A aqui, ó De América Mineiro Colocou Ela vem vim pra cá mesmo, entendeu? Vou encher o saco dela Vou tirar essa porra aqui, ó Vai Aparece, otária Aquário, vou mamar ela Ih, ela apareceu Eu ia mamar o clone É foda Vou voltar pro meu geradorzinho aqui, né Toma, desabizar Resalice neles Mexe com quem tá quieto Vai, mexe com quem tá quieto Você pode vir aqui, Aquário Você tá me vendo provavelmente, né Vou procurar Tô vendo o cara fazendo ali o gerador Pode vir Opa, Aquário Ela tá indo pra esse gen aí, tá? É, então Aquário, esquece daqui, tá? Então toma Esquece seu cacete Gen Rush Deixa eu me curar a tempo Eu te dou um bodyblock aí Pra te salvar do gancho Não, meu time Mas eu acho que ela vem pra caramba Caralho, já foram três geradores Porra Ela fez o L aqui Digo Loud Na minha frente Eu vou chamar ela aqui, Aquário Pra mim, vou dar madeirada nela Aí você salva lá Eu acho que Ela tá perto O Gabriel pode ir lá também O Gabriel tá junto comigo Eu quero que ela venha aqui Pra eu dar madeirada nela Na hora de tomar meu dedo Tome madeira Tome, 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 tome Tome, tome, tome Tom, tome, tome Olha a agilidade Ai, que geni Nossa gente, vai tirar um trigem dela Muito bom aqui Caralho Esquece aqui, mano Não dá pra curar aqui não Ela vai vir tira pra curar Då ela seguindo lá opa tô com o dono na coluna você pode me ajudar? posso sim, vou enfiar essa mão aqui é vibrador o Wes tem a cara de palerma ele tem o ator também tem uma carinha Bruce Campbell o cara vai no cinema? faz entrada aí não queria opa galera, tudo bom? chegou o mendigo, ai deus tem menos gem primeiro, a gente drena esse gem primeiro ah, chegou mais um não tem água, tá ocupado vai se curando, vai exetando lógico, ele, que a gente vai fazendo é melhor você se exetando e a gente faz aqui quer deixar 9-9 e curar lá? caralho, a gente junta aqui nele e já cura insta todos os dois não dá pra curar três pessoas ao menos pra cá não cabe muita mão em mim, cara segurem aí que eu vou chamar ela pra mim aqui, ela tá aqui vou cair, vou cair, não vou cair, não vou cair é, tomou de novo é, você é toma, o que importa bora, 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 bora não tá brincada? vem, 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 vem vem, 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 vem não, ela te perdeu, Ito ela te perdeu o tanto que ela tava vindo pra minha direção toma, 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 mais uma só só mais uma madeirada caralho, tem um gerador avançado pra porra aqui opa quer que eu te curo? Gabriel? oito, se você quiser vir pra cá não, Gabriel o que essa doida tá fazendo, meu Deus aqui, escuta o meu gemido gemidinho gostoso, né? eu tirei do Gabriel ah, mas se bem que o Gabriel não tinha no gancho eu podia ter deixado ele apanhar uma eu já fui mas se é bom, ela não me seguiu lógica, tem não lá ou não acho que o Gabriel consegue terminar não, ela tá na frente do gerador que eu não consigo vazar esse aqui tá, tem algum progresso nenhum? sai do gem, mano não sei se conseguiu ai, que susto, sua puta sua puta chega aí, vamos drenar que eu tenho adrenalina não, tá aqui comigo eu tô aqui não é ai, que susto, eu não vi nem a marqueta no chão volta aqui, só falta um gerador porque você tá nisso? é porque o meu tá mais avançado todo respeito aí aos indivíduos vamos ver quem é que tem meu primeiro então vamos ver quem é que tem meu primeiro eu tô no strugly, tá? você resete aí, eu preciso da ajuda eu tô trabalhando junto ou você sozinho? não, eu entendi competente dá jogo, tá meu parceiro dá jogo, meu parceiro dá jogo vai, otário aqui, aqui vem cá Gabriel, o Gabriel não foi ainda eu tô no strugly, eu tô no strugly salva lá Lloyd, salva lá Lloyd já tô aqui vou te curar me cura, me cura, me cura vem minha parceirinha ela não colocou nenhuma marquinha aqui então errou puta que eu parei porra não, por que que você não veio? porque ela vai vir? porque vai virar? a gente vai virar um palete eu vou te achar uma palete vem, 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 vem não, eu travei na caixa ó, 360 eu vou deixar 99, você salva lá? vem, 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 vem não O hit pegou no final, galera. Ah, eu travei numa caixa aleatória. A behavior é muito ruim pra fazer mapa, vai se foder. Tem literalmente um balde no meio da grama. Por que? Obrigado. Tá deixando 9-9 aí ou... Ela ali, ó. O G é bônus, galera. Ajuda a fazer minha missão. Verdade, mano. Faltando um de novo, tá ligado? Me pega de lado se eu não tomar hit. Tá vendo? Me pega de lado se eu não tomar hit. Ela não tá aqui ainda. Ela tem que dar control. Tá comigo, tá comigo, tá comigo, tá comigo. Ai, ela me deu uma só. Ah... Ah, tem noede aí, então. Tá de noede? Ah, tá, mas ela tá indo aí. Quer fugir, pode fugir. Não, 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 tá... Não quero ser curado, eu não quero. Ela tem noede, que diferença que isso faz? Pô, Deus do céu. Mas eu tenho... Pra levantar, então ela não sabe disso. Eu abro o portão que vazo. Ah, então tá bom. Pode ir lá pro portão, pode ir lá pro portão. Ela só com a água preta, né? Só vai. Ah, mano. Eu não vou conseguir dar madeirada. Tem uma pallet bem na frente do portão, então. É? É. Cheguei. Só que tem um gancho também, então. Não, então não faz. Se eu morrer, então não faz. Já falei. Eu tenho que completar a missão aqui, ó. Ela foi. Ai, eu saí sem querer. Eu queria ficar olhando, mas eu sem querer... Não. Tem uma pallet na frente. Não é o... Eu vou embora. Que merda. Hoje não, palhaço. Caralho. Não, 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 não. Ah, você não entregou o Lodge. Você não entregou o Lodge. Ah, ela começou a ficar esperta. Os killers ficam espertos, mano. Se a missão fosse bem madeirada, eu passava. Ah, o Lodge entregou. O Lodge entregou. O Lodge entregou. Mano. Eu esqueci do Noed, mano. Eu esqueci do Noed. Era Devore. Não era Noed. Mas você caiu. Na Devore. Ah. Acredito. Ah, cara. Que triste, mano. Bom, eu voltei pra pegar minha recompensa. Então, na minha cabeça, o Lodge fugiu. Fugimos todos juntos. Oh, na moral, velho. Olha essa skin aqui, mano. Pra esse killer. Gente, isso aqui é uma skin de passe, cara. É skin da hora, velho. Tipo, feia pra caralho. Lógico, mas é uma killer. Ué, por que não quer mostrar minha recompensa? Por que, jogo? Não é pra ser uma skin bonita. Pra ser feia, mano. Mas ela é muito da hora, isso aí. Ah, tem que iniciar o jogo aqui. Falou que eu tenho que iniciar o jogo. Beleza. É uma skin de passe, tá vendo? Ouçaria, eu entrei no lugar. Ó. Fui banido? Perdão. Banido. Que hora é que você pode... Por que se eu tenho outra aqui de missão aqui nessa porra? É... Peraí, agora já é seis e meia, é verdade. É, então. Você vai ir mais... Vai dar pra ir mais um. Deixa eu ver quem é que tá lá, já. Falta... Falta quem? Falta o rato. Ah, a conexão com o grupo foi perdido. Ué, eu tô aqui. Não, a minha aqui. Ah, tá. Será que é porque eu mudei o gráfico e não rincei? Eu não consegui outra, galera. Eu não consegui outra. Ah, tô tranquilo então. Não consegui porque eu marquei pra jogar RPG com os caras, eu não vou trollar, né? Não, tá safe, tá safe. Não consegui fazer a missão. Não consegui fazer a missão. Tchau.